3, 2, 1 Oi pessoal, eu sou a Raquel do Instituto Votorentim Eu sou a Fernanda, também do Instituto Votorentim E a gente trabalha aqui na área de gestão de programas desenvolvendo programas e projetos de impacto nas comunidades onde o Votorentim atua A gente trabalha ambas aqui numa temática interna de desenvolvimento dos nossos funcionários e como que eles podem se inserir em temáticas sociais e atuar na comunidade Então eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa temática de voluntariado aqui Já desde 2015, quando a gente começou o programa são milhares de pessoas que participaram milhares de beneficiados em todo o Brasil alguns no Peru também enfim, doações, ações de infraestrutura realizadas realmente várias mudanças aconteceram por onde a gente passou, tanto nos funcionários quanto nas comunidades E nessa perspectiva de trabalho com os funcionários um olhar para dentro A gente também tem uma iniciativa de diversidade e inclusão da qual eu tenho muito orgulho Acho que é um tema que é tendência em todas as empresas e como uma empresa brasileira é muito legal ver a Votorentim desde 2016 com um grupo de trabalho formado para ampliar o repertório de se poder trazer ações mais efetivas para transformar essa realidade dentro da empresa e assim poder contribuir com uma mudança e uma transformação histórica Eu acho que a gente também se transforma como um indivíduo não só nos funcionários mas também trabalhando e atuando com esses projetos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá